Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Sanketa, professor e pesquisador. Sou membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, e também tenho atuado junto às COPS, Conferências das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU. Por falar em ONU e por falar em COPS, nós teremos aí neste mês de novembro, agora de 2022, a COP 27, que será realizada no Egito, e trará importantes informações, importantes decisões, importantes desdobramentos para nós que atuamos no mercado do crédito de carbono. Lembrando aqui que este vídeo, que eu tenho trazido aqui constantemente informações através de vídeos das nossas redes sociais, que este vídeo aqui faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono, que é um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto neste mercado bilionário de crédito de carbono, mesmo começando do zero, ok? Esse evento 100% online, 100% gratuito, que nós estamos divulgando, a jornada do crédito de carbono, ocorrerá nos dias aqui, que vocês veem nos dias 28 e 29 e 30, 28, 29 e 30, agora de novembro de 2022, às 19 e 30, 100% online, 100% gratuito, e se inscreva aqui no link da bio, ok? Então não esqueça da jornada do crédito de carbono, um evento bastante importante para que você possa se tornar um experto nessa área, ok? Então vamos lá. Hoje eu trouxe aqui um assunto bastante importante que está em evidência. Nós temos sempre trazido aqui informações para que nós possamos compartilhar, né, esses assuntos bastante quentes do mercado de crédito de carbono, de elaboração de projetos de crédito de carbono, que é a minha especialidade, que eu tenho aqui a motivação para sempre trazer, né, a disseminação, o compartilhamento dos assuntos que estão afeitos a essa temática bastante importante e bastante relevante para a nossa atuação profissional, ok? Então vamos refletir, vamos analisar aqui um caso específico agora, que é o mercado de crédito de carbono para o agro, ok? Para o agronegócio, para a agropecuária, para as atividades do Afulu, agricultura, florestas e outros usos da terra. Particularmente sobre o escopo, o setor agricultura. Nós vamos ver aqui o que nós podemos fazer, né, nessa temática. E tem saído várias informações, várias notícias, até porque o Brasil é um país bastante importante, né, do ponto de vista do agro, um ator, né, um player bastante importante em nível mundial na produção de alimentos. E também fibras, entre energéticos, entre outros aí no nosso mundo do agro, ok? Então vamos refletir um pouco, vamos repercutir um pouco aqui uma notícia e depois eu vou falar sobre alguns assuntos bastante técnicos que nós vamos abordar aqui neste nosso vídeo. Lembrando sempre da jornada do crédito de carbono, que acontecerá aqui nos dias 28, 29, 30, agora de novembro de 2022. E não deixe de se inscrever, ok? Para que você entenda este caminho que eu vou te mostrar, né, para que você possa faturar alto, que você possa ganhar, né, lucrar neste mercado milionário de créditos de carbono, mesmo começando do zero. Bastante importante que você fique atualizado. Então vamos falar agora sobre projetos no agro. Vamos repercutir inicialmente uma notícia que saiu aí um tempinho atrás, particularmente aqui publicada no dia 25 do 10, 2022, no canal Rural. E que diz o seguinte, regulamentação do mercado de crédito de carbono pode ser oportunidade para o agro. Muito bem, então saiu essa matéria, né, que diz assim, setor tende a ampliar produção sustentável, avalia fundador de uma fintech voltada para assuntos ambientais. Essa matéria saiu num vídeo, né, que está na internet, né, e nós vamos repercutir um pouco aqui essa questão agora. Diz o seguinte, a regulamentação do mercado de crédito de carbono pode ser uma oportunidade para o agronegócio, né, cada vez mais sustentável. Ou seja, o nosso agronegócio está buscando a sustentabilidade, está buscando, né, formas aí de atuar de maneira mais sintonizada com as demandas e as exigências do mercado internacional e também dentro do nosso próprio país. Ainda diz essa matéria, esse mercado já tem crescido nos últimos anos e pode atingir ainda mais o setor, especialmente durante a COP27, que eu havia mencionado aí no nosso vídeo, né, no começo da nossa fala. Que será realizada agora em novembro, no Egito, né, a Conferência das Partes, né, da ONU sobre Mudanças Climáticas. Então, o fundador e CEO da MOS, né, Brasil, uma importante plataforma de transações de crédito de carbono, né, aí no mercado brasileiro e também no importante nível internacional, que é uma fintech, né, voltada a assuntos ambientais, né, O colega Luiz Adaimi, né, falou sobre o tema entrevista ao canal rural. Então, se puderem, assistam a essa matéria, né, assistam a esse vídeo, porque é bastante importante estarmos sintonizados. Todos nós aprendermos, todos nós estarmos capacitados, estarmos informados para que nos tornemos aí conhecedores, né, na plenitude, dentro do possível, mesmo começando do absoluto zero, mesmo começando, né, de um ponto ainda bastante inicial, é importante nos capacitarmos e avançarmos nesse conhecimento para podermos, né, nos beneficiar desse mercado muito importante. Se nós deixarmos de lado, nós vamos, né, perder essa oportunidade. Não deixe de estar sintonizado. Você profissional é da área florestal, agronômica, zootecnista, veterinário, gestão ambiental, biólogo, né, geógrafo, cartógrafo, todos vocês, os advogados, né, assim por diante. Mas tá, voltando aqui à matéria, então, diz assim, ele conversou com o jornalista e apresentador Antônio Petri durante a edição da terça-feira, né, do Mercado e Companhia. Aí, então, é sobre isso que eu queria falar um pouco aqui. Esse é um exemplo de matéria que tem saído, né, que eu peço que vocês assistam, né, a íntegra, né, mostrando o quanto o agro pode participar nesse mercado de crédito de carbono, que hoje já é bilionário, né, caminha até para ser muito maior. Nós temos aí um mercado em regulamentação, mercado regulado internacional, aos moldes do que foi na época do Protocolo de Quioto, e agora, né, dentro das premissas do Acordo de Paris. Tudo bem. Então, lá na época do Protocolo de Quioto, o agro praticamente não participou, né, do mercado de crédito de carbono. E agora, como estará, né? Então, tudo aponta aí, até porque o mercado voluntário cresceu, né, o mercado voluntário de carbono cresceu, e abriu essa possibilidade, né, os padrões da VERRA, né, VCS, Verified Carbon Standard CCB, né, também Clima, Comunidade e Biodiversidade, né, abriram possibilidades de desenvolvimento de projetos dentro da agricultura. Então, hoje existe esse setor, esse escopo de projetos, né, dentro do agro. E o Brasil é um grande player, como já dissemos, né, então vamos nos aprofundar. Esse é um exemplo de matéria, um exemplo de divulgação na internet das oportunidades do mercado de crédito de carbono com o agro. Mas como que eu posso fazer projetos dentro do agro? Eu tenho que aprender, eu tenho que entender, eu tenho que avançar no conhecimento. As informações na internet são muito rasas, né, são muito superficiais, são muitas falas de jornalistas, tudo bem, fazem o seu papel, bastante importante, e especialistas que falam em termos genéricos, mas quando entra num assunto específico de desenvolver metodologias, desenvolver projetos, colocar esses projetos em prática, as informações são muito superficiais, são muito rasas. Então nós temos sempre trazido aqui conteúdos para poder aprofundar um pouco mais essa temática. Então vamos avançar no conhecimento e não perca a jornada do crédito de carbono, que vai se realizar aí naqueles dias, né, sempre volto aqui, né, que é um evento no qual eu quero te mostrar o caminho para você poder ganhar, né, faturar nesse mercado bilionário de crédito de carbono. Também possa participar, não somente as empresas de consultoria, as plataformas, mas você é profissional também. Claro, as empresas, obviamente, né, mesmo que comece do zero, não tem problema nenhum. Nos dias 28, 29 e 30, de novembro de 2022, às 19 e 30, 100% online, 100% gratuito, e se inscreva aí no link da bio. Ok, vamos aprofundar um pouco o conhecimento, vamos avançar um pouco agora em questões um pouco mais técnicas. É essencial isso. Haja vista, como dissemos, que os conhecimentos, as informações que estão na internet são um tanto quanto descoladas aí, né, da profundeza técnica. Ok, o que nós podemos concretamente trabalhar em termos do agro? Isso que eu queria trazer aqui. Importante, né, enquanto eu, profissional técnico, né, conhecedor desse assunto, trazer. Nós temos sido buscados intensamente por empresas do agro, empresas de fertilizantes, né, empresas de insumos em geral, para, né, desenvolver, né, estudos de viabilidade em projetos de crédito de carbono. Então você também pode atuar nisso, né, desde que você se capacite, você aprenda, né, e entenda como fazer esses projetos, como esses projetos funcionam no mercado. E nós temos, hoje, o mercado regulado e o mercado voluntário de carbono. E o mercado regulado está ainda se fechando para a Quioto e se abrindo para Paris. Porém, não temos ainda a regulamentação plena. Estamos aguardando, né, os próximos passos aí, né, da COP27 que está acontecendo aí a partir dos próximos dias. Muito bem, então teremos novidades. Enquanto o mercado regulado está ainda por se conformar, por assim dizer, nós temos que pensar e atuar no mercado voluntário de carbono. E hoje o principal, os principais padrões, né, estão na plataforma VERA para o mercado voluntário de carbono, que abriu a oportunidade para desenvolver os projetos, né, de crédito de carbono na agricultura, no agro, né. E aí nós temos, então, esse mercado voluntário de carbono nos padrões VERA, VCS, Verified Carbon Standard. Entre lá na verra.org, né, e entre nesse site, né, e aprenda um pouco mais clicando aí nas metodologias, nos projetos, enfim, tem toda a transparência. Nós temos ainda um outro padrão que nasceu aqui no Brasil, o Social Carbon, que agora também tem metodologia para a agricultura. Esteve até poucos dias atrás em processo de consulta pública. Algo bastante novo, bastante atual. Então, também uma outra possibilidade. Ainda remetemos aí a plataformas, padrões que não usam, né, determinados padrões que nós citamos aqui. Por exemplo, vocês podem acessar a plataforma BUMITRA, B-O-O, né, BUMITRA, né, que significa, parece que em sânscrito, né, quer dizer alguma coisa, né, especificamente aí, relacionado. Deixa eu ver aqui o que diz exatamente, né, BUMITRA, vamos ver. Quer dizer o quê? Tem até, eu achei bastante curioso, né, que quer dizer algo em sânscrito. Vamos ver se eu acho aqui about... Vamos ver aqui. No site aqui, né, podemos ver. Também é outra possibilidade, né, desenvolvermos projetos aqui. Muito bem. Então, temos aqui essas possibilidades. Eu acabei não achando aqui, né, mas quer dizer deixa eu ver aqui. Ainda posso procurar aqui. Me dá um tempinho. Vamos ver aqui. Tá. Não achei aqui. Vamos procurar. Ah, agora achei. Tive que procurar aqui um pouco. BUMITRA means Friend of the Earth, amigo da Terra, em sânscrito. Que é aquilo que está divulgado aí no site da BUMITRA. Também uma possibilidade, né, uma plataforma para carbono solo. Tem também, né, uma outra, né, a NORI, também trabalha com carbono no solo, principalmente aí nos Estados Unidos, né. Então, nós temos surgido, tem surgido, né, plataformas e oportunidades de desenvolver projetos fora dos padrões VCS e VR, né, e que nós conhecemos muito bem, né, do mercado voluntário mais, mais formal, né. Então, vamos lá. Vamos analisar um pouco mais essa questão, né, dos padrões. Temos aí, portanto, né, o mercado internacional regulado começando, né, mercado voluntário tendo os padrões mais formais, mais reconhecidos, VERRA, VCS e CCB. Social Carbos surgindo agora, né, então vocês podem pensar, vocês que trabalham com água, como é que eu posso desenvolver projetos de crédito de carbono? Pense, então, nesses termos aqui que nós estamos trazendo. E também temos aí o mercado brasileiro, né, de crédito de carbono, o MBRE, Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, que surgiu aí, né, no âmbito do decreto 11.075, né, que nós mencionamos aqui já em outros vídeos, né, que trata aí de assuntos afeitos à questão dessas possibilidades, né, de desenvolver projetos aqui no mercado brasileiro, que mal começa também, está iniciando. Ok, tudo bem, né, temos aí essa possibilidade. O MBRE. Mas ainda que também não está totalmente regulamentado, não está totalmente definido, e até porque tem um projeto de lei 412, né, que nós repercutimos há um tempo atrás sobre a lei brasileira que cria esse mercado brasileiro de redução de emissões aí, que tem como relator o senador Tasso Gerençade. Possivelmente ele vai, no ano de 2023, ter avanços. Ainda agora em 2022, não acredito muito, mas se tiver eu trago aqui também para nós repercutirmos. Ok, muito bem. Então encontramos aqui, né, um caminho para desenvolver projetos de crédito de carbono no agro. Tá, tudo bem. E depois, os padrões. Vamos pensar um pouco, né. Os padrões mais aplicáveis, hoje, eu diria, são DCS e Social Cargo. Hoje, concretamente. Por quê? Por que esses padrões são mais aplicáveis na realidade brasileira hoje? Porque eles são mais aceitos, né, no mercado internacional. E tem metodologias, digamos assim, né, metodologias mesmo, compatíveis com a demanda do agro. Esses são os principais pontos que justificam nós olharmos em primeiro plano esses padrões. Padrões DCS, que estão na plataforma Averra, né, e também Social Cargo, bastante recente. Está começando. Ok? Muito bem. Temos essas alternativas aí, dessas plataformas, para desenvolver projetos fora desses padrões que eu mencionei. Eu citei o caso aqui da Bumitra, né, tem outros, né, tem a Agoro, tem outros aí de outras empresas, né, de Bayer, etc., outras empresas que estão desenvolvendo aí também suas ações, né. Ok. E temos aí o mercado brasileiro de carbono, o MBRS, que nós citamos aqui também, que está ainda muito imaturo, por assim dizer, e não plenamente aberto para o registro de projetos. É algo para o futuro próximo, vamos pensar assim. Ok. Então, falamos aí um pouco dos padrões de mercado. Passo seguinte, ato contínuo, é concluirmos, então, essa parte aí de padrões, VCS, Social Carbon, e partimos para as análises das metodologias aplicáveis ao agro. Olhando aqui para a plataforma VERRA, VCS, né, padrão VCS, nós temos cinco metodologias concretamente lá no agro. VM0017, VM0022, VM0026, e VM0032, e a VM0042. Estudem um pouco mais essas metodologias, eu vou falar um pouco sobre elas aqui. Ok? Que se capacitem, estude mais, aprendendo sempre, dia a dia, né, começando do zero, do absoluto zero, nem que seja, mas você pode, assim, faturar alto, né, ganhar, né, nesse mercado milionário, para que você seja um profissional atuante, e não só tecnicamente, mas também tenha benefícios profissionais financeiros. Ok? Vamos lá. Muito bem. Então, essas metodologias aplicáveis ao que eu agro são essas que eu citei, né, a 17, 0017, é a adoção de agricultura sustentável para o manejo agrícola, manejo de terras. A 22, é a quantificação de emissões reduzidas de óxido nitroso na agricultura, através da redução das taxas de fertilização de nitrogênio. O que? Com nitrogênio? A 26, é a metodologia para manejo de pastagens sustentáveis. A 32, metodologia para adoção de ajuste do fogo e da pastagem, né, do pastoreio, digamos assim, nas pastagens. E a 42, metodologia para melhoramento ou agricultura, manejo melhorado das áreas agrícolas. Concretamente, assim, no agro, né, no agro, mais agricultura, né, mais atividades de cropland, atividades de culturas agrícolas, digamos, mais direcionada para esse enfoque, as duas mais aplicáveis são a 0017 e a 0042. Muito importante isso, muito importante entendermos na plataforma AVERA, no padrão VCS, quais são as metodologias aplicadas para que você se situe corretamente nesse contexto. muito bem, então, a 0017 e a 0042. A metodologia 0017, ela quantifica as reduções de emissões de gases de efeito estufa de atividades de manejo sustentável das terras, das propriedades, das áreas agrícolas, que aumentam os estoques de carbono acima do solo, abaixo do solo e no solo de áreas agrícolas. Então, veja só, é para isso que essa metodologia serve. Bom, continuando aqui, então, eu estava falando da VM0017, deu um pequeno bugzinho aqui no nosso vídeo, já corrigimos. Então, essa metodologia aplica parâmetros de entrada a modelos analíticos revisados por pares para estimar a densidade de carbono orgânico no solo e equilíbrio em cada uma das práticas de manejo identificadas em cada categoria de uso da terra. E essa metodologia é aplicável a projetos que introduzem práticas de manejo sustentável em uma paisagem agrícola, estou trazendo aqui exatamente a íntegra do que diz a metodologia, no qual o carbono orgânico no solo teria permanecido constante ou diminuído no tempo sem a intervenção do projeto, ou seja, com a realização do projeto. Muito bem. Quais são as condições de aplicabilidade dessa metodologia? Então, essa metodologia aqui, ela é aplicável a projetos de carbono que introduzem práticas sustentáveis no manejo das áreas agrícolas, se chama S-A-L-N, Sustainable Agriculture Land Management, em uma paisagem agrícola sujeita às seguintes condições, terra em um cultivo, portanto, ser uma área cultivada, ou pastagem, também pode ser, no início do projeto, a condição no início do projeto. O projeto não ocorre em áreas úmidas, em wetlands, não é o caso, senão tem que usar outra metodologia. A terra está degradada e continuará a degradar-se ou continuará a degradar-se ao longo do tempo por essas práticas convencionais, a chamada linha de base. A área de terra cultivada na região é constante ou crescente na ausência do projeto, não vai haver aumento de terras agrícolas naquele projeto. Daí fala também da área florestal na região, conforme a definição do MDL, é constante ou decrescente ao longo do tempo. No caso, não se aplica às áreas agrícolas, mas tem que ser entendido isso também. E deve haver estudos, por exemplo, revistas científicas, teses universitárias, pesquisas locais de trabalho realizados pelo proponente do projeto, que demonstrem que o uso do modelo para essa metodologia chamado ROT-C1 é apropriado para regiões climáticas do IPCC, das diretrizes ao FUNU do IPCC de 2006 ou zona agroecológica, ZEE, no qual o projeto está situado. Então, essa metodologia poderia ser aplicada, cogitem aí, portanto, aplicar essa metodologia. Ela está disponível no site da Verna. A que o mais parece afeita, a nossa realidade aqui de projetos é a 0042, metodologia para manejo melhorado de áreas agrícolas. E essa metodologia, então, quantifica as reduções de emissão de gases de feitos sulfos, GE, e as remoções de carbono orgânico do solo, COS, carbono orgânico do solo, ou em inglês, SOC, Soil Organic Carbon, resultantes da adoção de práticas melhoradas de manejo agrícola. ALM se chama lá na verna. Tais práticas incluem, mas não se limitam à redução de emissão de fertilizantes preparado do solo e melhorias na gestão da água, gestão de resíduos, plantio, coleto de culturas de rendimento e cobertura e práticas de pastoreio. Observação, essa metodologia está atualmente em revisão, mas temos que ficar ligados para o que podemos aplicar. Já tem alguns projetos já em curso utilizando essa metodologia no mundo. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E essa metodologia ALM fornece procedimentos para estimar as reduções e remoções de gás de efeito estufa resultantes da opção das melhores práticas de gestão de terras agrícolas focadas no aumento do armazenamento do carbono do solo, ou SOC, ou COS na minha portuguesa. A metodologia, portanto, quantifica as emissões líquidas de CO2, CH4, N2O, que são os principais gases de efeito estufa, das operações do produtor rural. E a metodologia é compatível com a agricultura regenerativa. Condições de aplicabilidade dessa metodologia. Então, o cenário de base na ausência do projeto pressupõe a continuação das práticas de gestão de manejo agrícola do projeto, como se tivesse nada acontecido diferente. Para as regiões de lá onde uma referência de desempenho aplicável for aprovada pela VERRA, esse benchmark deve ser aplicado como cenário de linha de base. Caso contrário para cada unidade amostral, ou seja, vai ser feita uma amostragem dentro da área do projeto, por exemplo, a cada talhão, cada área agrícola, as práticas aplicadas no cenário de linha de base são determinadas aplicando um período retrospectivo de três anos, uma história retrospectiva de três anos para produzir um cronograma anual de atividades, seja o preparo do solo, plantio, colheito e eventos de fertilização que sejam repetidos durante o primeiro período da linha de base. E as emissões e alterações no estoque da linha de base então são modeladas e o cenário de linha de base é reavaliado conforme exigido pelos padrões do VCS, realizado se necessário para refletir a produção agrícola atual da região. É isso que diz essa metodologia. Portanto, nós temos já duas metodologias 17 e 42 do VCS e temos ainda a metodologia SCM005 do Social Carbon. SCM005 essa metodologia usa as seguintes fontes é o próprio padrão Social Carbon 6.0 está disponível no site ferramenta do OMDL para demonstração e avaliação da adicionalidade versão 5.2 e a própria metodologia do VCS metodologia para melhor gestão de terras agrícolas versão 2.0 VN0042 Bom, como que essa metodologia funciona? Diz lá na própria metodologia lendo ela um pouco que essa metodologia fornece procedimentos para estimar reduções e remoções de gás e efeito sulfa resultante das práticas de manejo melhorado regenerativo da terra que aumenta o armazenamento do carbono orgânico no solo portanto, essa é aplicada sob essas circunstâncias e o cenário de base pressupõe a continuação das práticas de gestão de terras pré-projeto as práticas de cada unidade de amostra seja, de cada fração de produção agrícola dentro do ar do projeto um talhão etc refletem aí o cenário de base e devem ser determinadas também por 3 anos conforme a VN0042 portanto, essa SCM005 ela também é aderente é conexa à metodologia do VCS que é bastante sólida bastante bem detalhada então, produz-se aí um cronograma das atividades ao longo da vida do projeto no cenário com a implementação do projeto então, as remoções de emissões e emissões calculadas através de uma abordagem modelada ou medida pode ser feita através de uma modelagem através da medição e a modelagem deve ser realizada através dos procedimentos descritos nessa metodologia que está aí ou através de prestadores de serviços aprovados também eles aceitam lá pelo próprio Social Carb especializados em modelagem de carbono orgânico no solo que possui sua própria metodologia portanto, dá essa abertura também exclusiva para modelar remoções de carbono e a adicionalidade diz lá é demonstrada pela adoção de uma ou mais práticas de manejo regenerativo da terra elegíveis nessa metodologia na data do início do projeto e essa metodologia é focada em remoções permanentes de carbono e não reduções de emissões ok ainda a metodologia ASCM 0005 diz que uma mudança de prática constitui a adoção cessação ou alguma combinação delas de pelo menos uma nova prática descrita nas categorias incluídas nos critérios de elegibilidade dessa metodologia a cessação de pelo menos uma prática pré-existente por exemplo lavoura deve ceder 5% do valor pré-existente para demonstrar a adicionalidade importante dizer também aqui que a ASCM 0005 da Social Carbon faz parte do escopo setorial 15 da agricultura situação consulta pública entre 28 de 9 de 2022 e 29 de 10 de 2022 e ainda não existem projetos no pipeline registrados nessa metodologia porque ela é bastante nova foi recém avaliada ok então em concluso quais são as metodologias aplicáveis ao agro VM0017 VM0042 SCM0005 Social Carbon ainda temos outras que nós cogitamos aqui mas um pouco fora daquilo que nós estamos enfocando aqui na nossa discussão temos vários projetos que nós podíamos dizer que são projetos benchmark então vamos refletir um pouco sobre isso rapidamente agora na verra temos vários projetos da VM0021 que é a metodologia relacionada aí na quantificação de carbono no sol também a 042 temos vários projetos no Brasil praticamente não temos projetos temos alguns na África do Sul aí nos Estados Unidos na África na China temos um aqui Argentina Brasil Paraguai Uruguai da Bumitra que eu tinha citado para vocês que estão em desenvolvimento mas é válido dizer aqui que nenhum desses projetos está ainda validado portanto é algo que está bastante ainda no começo e esses projetos geram aí varia bastante mais dois três ou até mais créditos de carbono VCU por hectare depende da metodologia esses projetos são de 20 a 30 anos enfim temos vários projetos aí com essa metodologia também nós podemos concluir aqui desses projetos benchmark é importante nós chegarmos lá na VR e analisarmos caso a caso para que a gente possa compreender esse contexto e essas metodologias aqui é uma primeira análise uma primeira análise lembrando aqui que esse vídeo faz parte então do nosso aquecimento da jornada do crédito de carbono um evento no qual eu vou te mostrar o caminho para você faturar alto nesse mercado bilionário de crédito de carbono mesmo começando do zero nos dias 28 29 e 30 de 11 2022 29 e 30 100% online 100% gratuito se inscreva aí no link na bio ok então temos essa reflexão aqui sobre as metodologias qual que é a conclusão que nós chegamos aqui no número de projetos a VM0017 nós temos 26 projetos e na VM0042 35 projetos no mundo os projetos brasileiros não temos projetos ainda validados nem verificados e temos projetos que não se adequam muito bem à realidade do agro então nós temos que começar a fazer mais projetos isso é bom porque temos toda uma fronteira para desenvolver os projetos e conhecermos melhor o caminho para podermos viabilizar projetos no agro ok conclusão portanto não existem projetos análogos aqui no Brasil que tenham sido registrados e validados no padrão VCS ou social carbon ainda os projetos geram por volta de 1, 2, 3 até mais toneladas mas com variações bastante expressivas a maior parte fica nesse padrão toneladas do CO2 equivalente por hectare para você ter uma referência não é como um projeto de outro escopo que gera outras quantidades o escopo de energia resíduos etc então bastante sinteticamente esses são os pontos que eu queria refletir aqui com vocês e agora nós podemos ter já um caminho do que nós podemos fazer em termos de projetos de carbono no agro usando essas metodologias dos padrões reconhecidos VCS e também o social carbon temos outras possibilidades mas essas são concretamente as mais afeitas mais diretamente relacionadas com as nossas oportunidades de momento vamos esperar o que vem a COP que venha logo essa COP27 e aí nos traga novidades em termos de regulamentação no mercado regulado o artigo 6 do Acordo de Paris para que possamos desenvolver mais projetos no agro e fazermos muitos projetos aqui porque nós temos um grande potencial porém é muito importante lembrarmos que nós temos que ter adicionalidade para isso nós precisamos incrementar o carbono no solo ou precisamos reduzir as emissões de óxido nitroso ou melhorar de alguma maneira cessação ou incremento ou mudança sem fazer promover alguma mudança o fato apenas de ter uma área agrícola não gera crédito de carbono nós temos que analisar a sua adicionalidade temos que analisar o cenário de referência nem de base temos que fazer um estudo de viabilidade para ver se esse projeto gera crédito de carbono em quantidade suficiente para cobrir todos os eventuais custos que virão com a elaboração do PD project description que é um projeto propriamente dito ok então chegamos aí ao ponto final do nosso vídeo espero que tenha sido esclarecedor claro que ainda precisamos avançar muito mais em vários aspectos metodológicos eu quis trazer aqui esta possibilidade este momento para que nós possamos refletir realmente sobre as possibilidades existem muitas matérias como eu disse na internet saem muitas coisas muitas divulgações muitas notícias que são divulgadas pelos diferentes canais porém como fazer esses projetos como elaborar quais são as metodologias quais são os padrões avançar tecnicamente é fundamental temos que ter mais capacitação para isso avançarmos no conhecimento e é isso que eu sempre quero trazer aqui para vocês e para fechar como sempre eu gostaria de dizer que este vídeo faz parte do aquecimento da jornada do crédito de carbono um evento 100% online 100% gratuito no qual eu vou te mostrar o caminho como que você pode chegar lá para poder acessar esse mercado poder ganhar com esse mercado faturar com esse mercado desenvolver atividades profissionais nesse mercado mesmo que você não tenha conhecimento prévio começando do zero dia 28 29 e 30 do 11 agora em 2022 do 9 e 30 se inscreva no link da bio um grande abraço e nos vemos em breve tchau 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 tchau